Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Miguel e eu sou um super mega fã do Brasil. É isso mesmo. E eu sei que o Brasil tem uma base de lançamento de foguetes. Tem muita ligação aí às tecnologias espaciais e essas coisas mais. Por isso hoje vamos ver aqui um vídeo do canal Gigante Militar que se chama assim Urgente Brasil Impulsão a Lançar Foguetes. É isso que vamos saber hoje. É um vídeo curtíssimo. Mas certamente nos vai trazer muita informação sobre tecnologias do Brasil. Qualquer coisa assim do género. Por isso sem mais longas vamos para o vídeo. Mas você já sabe. Inscreva-se no canal. Deixe o seu like e deixe a sua sugestão. O seu like e a sua sugestão são muito, muito importantes. Claro, a sua presença aqui todos os dias é assim. É de encher o meu coração. Eu gosto muito de você aqui. E para você ter sempre o conteúdo que você gosta também deixe aí nos comentários o que você quer que eu traga aqui. Outra coisa, não se esqueça do meu novo canal. Por lá, música, isto e aquilo. Está aí o link. É logo o primeiro link. Na descrição do vídeo é só clicar e vai diretamente para lá. E também está aí o link para o meu Instagram. Se você quiser me inscrever por lá, se quiser mandar alguma mensagem assim mais, com mais links, com mais coisas. Por vezes o YouTube aqui também corta alguns comentários. Por isso, não se acanhe. Vá até lá e escreva, siga-me. E claro, fale comigo. Agora sim, vamos para o vídeo. Vamos ver então o que foguetes é que o Brasil anda a lançar. Bora para o vídeo. Sejam bem-vindos ao Gigante Militar. E hoje vamos falar sobre o Brasil lançando foguetes em parceria com uma potência militar. E aí, vale a pena uma parceria dessas? Comenta aqui embaixo o que você acha. Antes de irmos ao vídeo, já se inscreve no canal, meus amigos. É de graça. E você me ajuda imensamente. Seja muito bem-vindo, aproveita e também já deixa aquele like para enviar o vídeo a mais pessoas e mostrar seu apoio às nossas forças armadas diretamente, que os caras merecem. Vamos ao vídeo. Que a Força Aérea Brasileira é uma das mais capazes do mundo e isso nós já sabemos. E como sempre, o Brasil deu mais um passo junto à Coreia do Sul, uma grande parceria na área militar e agora na área aérea espacial. O lançamento de foguetes ao espaço. O ano de 2022 é simplesmente o mais importante para a divisão aérea espacial brasileira em toda a sua história. Pois é o ano em que o Brasil, com sua base em Alcântara, realizou diversos lançamentos de foguetes e grandes parcerias, inclusive na área militar. No dia 15 de dezembro, a base aeroespacial de Alcântara realizou em conjunto com a Coreia do Sul o seu primeiro lançamento vertical, lançando o foguete sul-coreano Humbed, LTV. O foguete chegou ao Brasil no dia 4 de dezembro e foi desembarcado no aeroporto do Maranhão. Os preparativos para o lançamento foram concluídos poucas horas antes do lançamento, que contou com a FAB, a subsidiária da empresa sul-coreana Aino Space, com a agência e agência aeroespacial brasileira e coreana. Contará com lançamentos de satélite para fins militares e civis e foi desenvolvido por militares e o grupo Aino Space, uma subsidiária da empresa aeroespacial coreana. E você, sabia desta parceria? Sabia já destes lançamentos ao espaço de foguetes aí a partir do Brasil? Eu estou a falar deste ano, não daqueles que já se passaram, que foram mais atrás, mais lá no outro tempo. Estou a falar agora. Você sabia que em 2022 houve aí essas movimentações com foguetes, e ainda por cima com a Coreia do Sul, a ter uma parceria com o Brasil nesses lançamentos? Você já sabia disso? Estão sabia? Acha que é importante para o Brasil? É importantíssimo, sem dúvida. É assim, é economia e não só. É muito conhecimento, muita parte científica aí a ser trabalhada para melhorar todas estas tecnologias, certamente envolve muita gente, claro que envolve, e ainda bem que envolve pessoas do Brasil. Porque é assim, quando isto envolve, nós só olhamos para a parte científica, para a parte mais cara, mas muitas vezes essa indústria traz benefícios a toda a gente, porque tem que haver fábricas para produzir as coisas, os materiais, e isso traz muita mão de obra aí a toda a gente. É muito bom e é bom que isto aconteça e continua a acontecer. Agora daqui para a frente, muitas parcerias, muita coisa aí a ser construída, não só lançada, mas construída também no Brasil. É muito bom saber isto. Muito, muito bom. Essa grande parceria só tem a adicionar ao Brasil, pois também precisamos dessas tecnologias e treinamentos do nosso pessoal. E no futuro também poderemos lançar um foguete brasileiro, com a ajuda dos sul-coreanos, pois eles já prometeram essa ajuda ao Brasil. Mas e o que vocês acharam dessa notícia? Me conta aqui embaixo. Você acha que o Brasil pode lançar um GPS paradisal americano? Ou o Brasil pode lançar um outro foguete com outra finalidade? Comenta aqui embaixo. Bom amigos, este foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se inscreve no canal, porque é muito importante a inscrição e se torne membro. É muito importante quando você se torna membro do canal, pois assim você ajuda o canal a chegar a mais pessoas e também você mostra seu apoio às Forças Armadas. Conto com sua inscrição no Seja Membro. Seja muito bem-vindo. Vejo todos na próxima. Abraço. Meus amigos, meus amigos, meus amigos. Muito, muito bom. Muito bom isto. Eu não estava à espera até que fosse foguetes, foguetes vir ao espaço, para satélites, para outras coisas mais, tanto para filhos militares como civis. À espera de talvez outros foguetes, mísseis. Não sei porque às vezes o nosso português, as palavras são um pouco muito diferentes. É isso mesmo. Então, é assim, é muito bom isto, porque isto desenvolve muita economia, mais pessoas no país, é mais trabalho também para o Brasil e para todas as nações envolvidas nestes projetos. É muito bom e é muito bom saber que o Brasil tem isto, porque assim, eu sou uma pessoa super interessada no Brasil. Eu sou uma pessoa que só quer que o Brasil esteja bem. Claro, se estando bem, estamos todos muito bem, porque muita coisa no mundo depende desse grande, grande país. Pois é, meus amigos, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Deixe aí nos comentários o que é que você acha desta parceria entre o Brasil e a Coreia do Sul. Eu acho muito bem, é a minha opinião pessoal, desde já, após assim, ver o vídeo consigo aqui. E agora é mesmo só ficar a aguardar para o próximo vídeo aqui do canal, ok? Então, inscreva-se, tal e qual como eu disse. Ah, e outra coisa, o link para o vídeo original vai ficar aqui na descrição do meu vídeo. Mas, tal, como o jovem disse, é muito importante. Você se inscreva, deixe o seu like e deixe a sua sugestão. Pelo menos uma das três coisas, faça aí. Não custa nada, é free. Eu já não peço para você ser membro do canal que eu nem faço ideia de como é que isso funciona. Eu sei que as pessoas têm que dar qualquer coisa ou pagar uma mensalidade. Não é isso, porque o meu intuito aqui não é mesmo fazer disto minha vida, mas sim estar consigo todos os dias. Eu gosto de ver o canal a crescer, é lógico que gosto muito de ver o canal a crescer. Mas não é pelo intuito financeiro, mas sim por estar aqui consigo todos os dias. Eu gosto mesmo muito. E quando não posso, não estou. Mas isso é uma realidade da vida. Mas é assim, gosto muito. Gosto de poder estar sempre aqui a dar um bocadinho de companhia. Por isso, fica a guardar pelo vídeo da manhã, ok? Então, até amanhã. Bye! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!